Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo pra vocês. Antes de começar essa nossa receitinha, primeiro, desculpe, a minha filhinha só tá tif, 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 tá um pouquinho nervosinha hoje, mas nada de grave, é normal. E antes de começar a nossa receitinha, por favor, se inscreva no canal, contem vida nas redes sociais de vocês e deixe sempre que puder, sempre o joinha, que ajuda tanto, tanto, tanto a gente. É nada, hoje a gente decidiu fazer uma receitinha super gostosa, super simples, a gente vai fazer hoje um polpetão de crema de cebola com carne. Vamos ver os ingredientes. Agora, para o nosso polpetão, carne moída, queijo ralado, creme de cebola, tô usando essa marca aqui, dois ovos e pimenta do reino. E vamos à preparação, veloz, veloz, rápida, 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 gostoso, gostoso. Ok, a primeira coisa, vamos colocar aqui a nossa carne, damos uma ajeitadinha. E vamos colocar a nossa pimenta do reino, como vocês sabem, eu gosto demais. Eu gosto demais de pimenta do reino e coloco uma boa quantidade, porque eu gosto realmente muito. Com uma bela mexidinha. Depois a gente vai continuar com as mãos. Os dois ovos. Agora, já que a gente pegou os ovos, e depois a gente vamos lavar com as mãos, vamos trabalhar a nossa carne com a mão. Vamos lavar bem a nossa mãozinha. Ok, com a nossa mãozinha lavada, a gente mistura bem. Eu não sei se vocês viram que aqui na mesa, eu não coloquei sal, porque nosso creme de cebola, ele já tem sal. E o nosso queijo também tem sal. Então, é melhor a gente não colocar sal, porque senão a gente risca, que fique salgado, tá? Agora a gente coloca todo o nosso queijo. Misturamos bem. Ok. E agora o nosso creme de cebola. O pacotinho, a gente coloca o pacotinho todo. Então, agora eu prefiro trabalhar com a minha sal da mãozinha. Eu coloco só isso. Agora a gente vai misturar bem, 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 até absorver todo o creme de cebola. E no final eu mostro pra vocês como é que fica. Ok. Agora que a gente misturou bem, bem com todo o nosso ingrediente, eu agora vou lavar as mãos e a gente vai colocar na forma. Agora, nessa forminha pequenininha, eu coloco só uma gotinha de óleo. Não coloque muito, porque a carne, como vocês viram, ela já tem o olhinho dela. E agora, assim, quando está, a gente vai colocar aqui na nossa telhinha. Como vocês podem ver, ele é pequenininho, não é um polo peitão grande. Mas é perfeito pra nós dois. Ficou uma forminha bonitinha. Agora a gente vai levar ao forno por meia hora, ao forno a 180 graus. Não coloque muito alto. A 180 graus, meia hora, está pronto. A gente se vê depois. Vamos controlar se o nosso polo peitão já está pronto. O tempo está passando. Eu acho que nós estamos prontos sim. Olha, gente, que coisinha mais fofa. Você tem que pegar o fofo? Olha aí, que coisinha mais fofinha. Pequenininho, mas é uma coisinha fofa. Vamos colocar no prato. E esse é o resultado final com a saladinha, que eu acho que é o ideal. Está bastante crocante. Crocante em cima, mas bem molinho dentro. Agora, vamos provar. Vamos abrir. Vou abrir aqui junto com vocês. Para vocês verem que realmente não tem nenhum truque. E vai ser bastante quente. Olha que espetáculo. Estão vendo como não é aquela coisa dura? Não, a mamãe pegou dura. Deixa eu mostrar dentro para vocês, para vocês verem como é. Está vendo? É bem macio. Não é aquela coisa dura. É bem assado, mas ao mesmo tempo, bem fofinho. Que delícia. O beijão acabou de comer. Então, como vocês viram, É realmente muito, muito simples. O creme de cebola. Eu, por infelicidade, aqui na Itália, Eu não encontro com facilidade. Mas sempre que eu vou no Brasil ou que algum amigo ou amiga vem, eu peço a eles para trazer. Porque eu colocaria o creme de cebola. Acho que até no café, de tanto que eu gosto, aqui, para dizer a verdade, aqui na Itália, eu nunca encontrei feito daqui, da Itália mesmo. Importado, a gente sabe que tem, que vem do Brasil, mas de outra parte eu não conheço. Se alguém sabe, né, que eu posso comprar com facilidade, por favor, escreva aqui embaixo, que eu vou lá comprar com o maior prazer. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo, dessa minha receitinha super simples, veloz e gostosa. Que é a coisa mais importante, a gostosura. Se inscreva no canal, por favor, contem vida nas redes sociais de vocês. Deixe sempre que você estiver vendo o vídeo, por favor, deixe o joinha, que ajuda tanto a gente. E principalmente saber que vocês gostaram do vídeo. Compartilhe, contem vida e se inscreva no canal. Muito obrigada a todos. Um beijão e até a próxima. Bye, bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri